Fala sério, brasileiro é um povo que se reinventa, não é verdade? Em plena época de pandemia do coronavírus, os amigos da Andressa resolveram fazer uma surpresa para ela. Ela está gravidinha e prepararam um chá de bebê todo especial para ela. Vamos saber da Suelen. E preparou tudo isso para a Andressa, Suelen? Como que foi essa preparação aí? Fazer escondido, porque ela não sabe de nada, né? Não sabe de nada. Então, nessa época de pandemia, a gente resolveu fazer diferente, né? Aí a gente fez uma charriata, na verdade. Olha que legal, até o nome. E vamos entregar só os presentes para não contaminar a nossa amiga, né? Que está grávida e não pode ter contato com a gente. Quantos meses ela já está? Faz sete meses. Ah, logo, logo. Então, como é que chama? Ana Elisa. Ana Elisa. Olha só, que lindo, gente. Então acompanha aí como que foi essa surpresa para ela e toda essa emoção. Acompanhe com a gente. Um mês de tempo voa, eu já sou, e você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou, pequeno demais, viu? Três meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aqui é teu coração, pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. Vê se aqui é teu coração, pra quando eu sair daqui. Vê se aqui é teu coração, pra quando eu sair daqui. Vê se aqui é teu coração, pra quando eu sair daqui. Vê se aqui é teu coração, pra quando eu sair daqui. Vê se aqui é teu coração, pra quando eu sair daqui. Vê se aqui é teu coração, pra quando eu sair daqui. Vê se aqui é teu coração, pra quando eu sair daqui. Vê se aqui é teu coração, pra quando eu sair daqui. Vê se aqui é teu coração, pra quando eu sair daqui. Vê se aqui é teu coração, pra quando eu sair daqui. Inscreva-se no canal Amém. 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 Se quiser, bota aí. Como está se sentindo, Andressa? Nossa, muito emocionada. Eu não esperava. Não esperava? Achou que ia passar em branco? Achei. Muito lindo, né? Nossa, perfeito. Queria matar eu? Você acha que ia passar em branco, meu amor? Que merece, viu? Que merece muito. Só bem agradecer a todo mundo. Amém. Perfeito. Beleza E. Magma Criê. Nos E eu vou te acordar, bem de madrugada, você vai me amar mesmo assim, o meu primeiro... Não esperava, não esperava. Nossa, tudo perfeito. Estou feliz? Nossa senhora, estou tremendo, me passando mal. Vocês querem matar eu? Meu Deus, estou perfeita. E quando vocês conseguem fazer isso? Surpresa. Vem meus cabelos. Nossa, lindo, lindo tudo. E eu nem piteei meus cabelos, estava de pijama, gente. Mas vai ter que goste. Lindo. Ainda vai ser linda e eu nem preciso te ver. Não seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. Não seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. Não seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você. Não seca o choro e fica aqui comigo, que até assim, tristinha, eu já sei que eu amo você.